Ligados Integrados, realização Canal Rural. Oferecimento Seara. Surpreenda-se com Seara. Olá, muito bom dia pra você. Quinta-feira, 29 de dezembro, caminhando pro final de 2022. Vamos seguir com a nossa retrospectiva, relembrando reportagens especiais que exibimos aqui no Ligados Integrados ao longo do ano. No programa de hoje, você vai rever. Tecnologia e sustentabilidade na sua cultura. O manejo dos resíduos orgânicos. O incinerador atende as leis ambientais e garante segurança sanitária, além de reduzir odores nas granjas. E ainda, a cerca divisória é aliada do produtor para melhorar a ambiência nas granjas de frangos. Também influencia na uniformidade do lote, aumentando a produtividade. A gente vai saber mais sobre a utilização desse acessório. Tudo isso e muito mais Ligados Integrados já está começando. O investimento em tecnologia sustentável é fundamental para potencializar a cadeia produtiva de aves e suínos. Produtores pelo Brasil estão adaptando as granjas para diminuir o impacto ambiental. É o caso do Neymar e do Eduardo, suinocultores que trocaram as composteiras tradicionais pelo forno incinerador. O equipamento é movido pelo gás produzido no biodigestor. Vamos ver? Neymar e do Eduardo são suinocultores em Dourados, Mato Grosso do Sul. Eles possuem um sistema de crechário. Toda a granja é automatizada para proporcionar ainda mais bem-estar aos animais. Tudo é feito com muito cuidado para reduzir ao máximo as taxas de mortalidade. Para dar a destinação correta aos animais que enfrentaram algum desafio e acabaram morrendo antes do final do ciclo produtivo, os produtores optaram por uma alternativa mais sustentável. Essa aqui, o forno incinerador. Girando a quase mil graus, o equipamento queima a carcaça de animais. O processo garante segurança sanitária e evita odores, diminuindo a presença de moscas e bactérias ao redor da granja. No projeto da granja, nós temos as composteiras. O que é a composteira que está ali atrás? A composteira, quando os animais morrem, eles são esquartejados, é colocado na composteira, é colocado a maravalha ou pó de serra, para fazer a decomposição em alguns meses. Então, isso ocasiona moscas, ocasiona bactérias, mau cheiro. Então, nós decidimos comprar um forno incinerador, que é usado principalmente para a gente acabar com a composteira e ficar sustentável dentro da granja. Funciona da seguinte maneira. O animal morto é colocado dentro do forno aquecido a mais de 800 graus com água. O equipamento é movido pelo gás que o biodigestor da propriedade gera. Mas o resultado da queima não são cinzas. Ele vai derreter, vai derretendo a carcaça completa do animal e ela cai num buraco e vai na tubulação que vai para a lagoa de dejeto. O biodigestor da propriedade de Eduardo e Neymar aproveita os detritos para gerar gás e adubo, geralmente com fezes de animais e o líquido resultante da carcaça derretida acrescidos de água. Mas antes de virar fertilizante, por exemplo, na lagoa de dejetos, há um processo de decantação, de etapa por etapa. A primeira lagoa é a parte pastosa, onde dá o metano. Então ela é decantada, por gravidade passa para a segunda lagoa e por gravidade passa para a terceira lagoa. Ao chegar na terceira lagoa, praticamente amônia, o gás metano está quase eliminado. E fica-se uma água mais leve. E pela lei ambiental, é o dejeto que a gente pode despejar na natureza. Aqui nós temos um processo de fertirrigação, que tem uma bomba, é feita uma linha mestre com encanamento. E a cada 36 metros sai um registro e a gente tem linhas móveis com aspersores que fazem a fertirrigação na pecuária para ter um... estamos corrigindo o nosso solo. O forno incinerador é mais um projeto sustentável pensando no futuro da cadeia produtiva. A granja do Eduardo e do Neymar é toda automatizada com tecnologias de última geração. Isso mostra que cada vez mais produtores estão aderindo a tecnologias que priorigem um manejo mais sustentável. As novas tecnologias que estão chegando e cada vez mais acessíveis a todo o nosso sistema de produção vão trazer ganhos que talvez a gente nem consiga ter a dimensão deles ainda, de todo o impacto que nós podemos ter. Não só e fundamentalmente na eficiência da produção, porque toda vez que a gente consegue fazer com que a tecnologia melhore a condição geral de produção, o aproveitamento dos insumos, todo esse trabalho de eficiência, nós estamos melhorando a nossa competitividade e estamos melhorando a nossa sustentabilidade como cadeias de produção de alimentos. Isso é fundamental. A nossa unidade aqui em Dourados é, em termos de tecnologia, tecnologia de ponta, equipamentos, a estrutura da granja, também tudo que envolve o entorno, a gente tem tentado investir também, para geração de energia própria, utilização dos dejetos como fertirrigação, tratamento e fertirrigação desses dejetos. Nós temos a viabilidade da granja, que é a rentabilidade com os suínos, através da conversão dos lotes, e aqui é a parte posterior, que viabiliza mais ainda o investimento, porque nós vamos fertilizar nosso solo, tanto para a agricultura como para a pecuária, e consegue viabilizar a propriedade ainda mais. E você que está assistindo Ligados Integrados, você já sabe como é que faz para ter acesso a todos os nossos conteúdos? É muito simples, vou te explicar como é que é. Você pega o seu celular, ativa a câmera dele, e aí com a câmera ligada, você vai direcionar para esse QR Code que está aparecendo aí no cantinho da sua tela. E pronto, você já vai ter acesso a um link que vai te levar imediatamente para o nosso site, e também para as nossas redes sociais. E aí você também pode enviar vídeos e mensagens para a gente pelo nosso WhatsApp. Mande as suas dúvidas, os temas que você gostaria de ver aqui no nosso programa. Mostre um pouquinho do seu trabalho aí no campo. O nosso número é 11 97571 3819, está aparecendo aí no cantinho da sua tela também. Depois do intervalo, tem mais reportagem especial aqui no Ligados Integrados. A gente vai falar sobre a cerca divisória nos aviários. O acessório auxilia o produtor na manutenção da ambiência e ajuda a garantir a uniformidade do lote. Daqui a pouquinho, voltamos já. Oi pessoal do Ligados Integrados. O conceito de ESG, dentro da produção animal, o termo não é novo, como todos sabem, ele já vem de alguns anos, o termo ESG é de 2004, mas dentro da produção animal, na sinicultura, ele é novo porque os atores, o mercado começou a trabalhar isso e começou a discutir isso dentro da produção animal. E a gente pode trabalhar isso na produção dentro de uma granja, são essas três componentes, o ambiental, o social e a governança. Muitas vezes a gente pensa só na sustentabilidade ambiental, mas tem essas outras componentes também. Então, esse é um conjunto de estratégias que a gente tem que fazer, adotar isso dentro da granja, obviamente na integração com as cooperativas, com as agroindústrias, ou seja, com outros agentes também que englobam esse ambiente da produção. Então, o primeiro ponto é elencar o que a gente pode fazer, fazermos um planejamento disso, para que a gente possa ter os indicadores claros das componentes da ESG. Para termos uma criação, a produção de suínos ligada à sustentabilidade, é importante dentro da lógica das três componentes da ESG, o ambiental, o social e a governança. Então, isso cria competitividade, ele é um instrumento para auxiliar na competitividade da produção animal, ou seja, os nossos mercados, os nossos consumidores, tanto nacionais, nacional como internacionalmente, veem isso com muito bons olhos, essa proteína, essa carne que é produzida dentro dessa lógica de ESG. Para que esse conceito ESG possa ser colocado em prática dentro de uma granja, num ambiente produtivo, o importante, o primeiro passo para isso é planejamento. Então, nós estamos buscando a sustentabilidade dentro dessas três componentes, nós precisamos ter planejamento, estabelecermos metas, ou seja, não vamos fazer tudo agora, vamos estabelecer metas e estabelecermos prazos para que essas metas sejam atingidas dentro dessas três componentes. Então, nós conseguimos com isso, no estabelecimento dessas metas, estabelecermos um plano de trabalho para o estabelecimento das metas dentro de uma granja. Então, fica fácil, dá rastreadibilidade, tempo, para que nós consigamos atingir isso e termos as respostas tão importantes. O futuro da produção animal e a lógica ISG dentro desse futuro que nós temos da produção animal é, a palavra, uma vez mais, é sustentabilidade. Então, o que o consumidor quer em termos do produto, em termos dos produtos que chegam à sua mesa é uma lógica de rastreabilidade, uma lógica que envolve o desenvolvimento desses indicadores de rastreabilidade na lógica social, ambiental e de governança. Então, isso é importante para todos nós e isso começa lá dentro da porteira, dentro da granja. Depois, você sai da porteira, vai para o ambiente de processamento, transporte, até chegar na mesa dos nossos consumidores. É isso que os nossos consumidores querem e é isso que a gente pode fazer, usar a lógica ISG como uma ferramenta de sustentabilidade para a produção animal. Ligados e integrados? De volta. Muitos avicultores já aderiram à cerca divisória para os aviários. Material feito de PVC pode ser um grande aliado do produtor durante todo o ciclo. É que ele pode ajudar a melhorar a ambiência e a uniformidade do lote. Uma maneira de aumentar ainda mais a produtividade. Nós fomos até o produtor Jair da Labrida em Apiúna, Santa Catarina para entender os benefícios da cerca divisória. As cercas divisórias têm papel importante no aviário do Jair. A instalação das cercas é feita já no começo quando vem os pintinhos. A gente já faz, já dividindo, se chama o espaço que é a pinteira, a gente divide em quatro partes. Com as aves mais próximas, o calor se mantém e o aquecimento fica concentrado na área onde elas estão. Geralmente, em 30 a 40% da área total do galpão. Conforme os pintinhos crescem, o aviário abre o espaço, mas ainda assim mantém as cercas. É que além das divisórias serem utilizadas para dividir a extensão do aviário, elas servem para manter a uniformidade do lote. A maioria dos produtores usam, são poucos que ainda são resistentes, mas a cerca divisória é muito benéfica. Ela evita que a ave se acumule em determinados pontos do aviário. Ela auxilia na padronização. Então, assim, existe uma quantidade X de ave para um comedor, para um bebedor. Então, com a cerca divisória, a gente consegue padronizar isso. Então, ele fica melhor distribuído no aviário, evita competição, evita acúmulo de aves em determinados pontos para comer ação ou para tomar água. Conforme o lote vai se desenvolvendo, as divisórias passam a ser importantes para manter as aves assim, separadas. O aviário possui capacidade para 24 mil aves. As cercas dividem cada box. Ele já inicia, faz antes de alojar os pintinhos, ele já faz a conta, já descarrega as caixas de acordo com a quantidade certa e ele leva isso aí separado do início até o fim do lote. Normalmente, a gente trabalha com uma cerca divisória a cada 30 metros. Então, no caso do produtor aqui do Gerda Labrida, ele tem quatro cercas e essas quatro cercas nos permitem trabalhar com cinco box de aves. Há diversos tipos de cercas divisórias. Essa aqui, por exemplo, possui encaixes, mas conforme orientação técnica, o ideal é que o produto seja de ploricloreto de vinila, mais conhecido como PVC. Esse tipo de material reduz o risco de contaminação por bactérias, além de auxiliar no cuidado com a sanidade. O PVC, além de ser um material de muito fácil higienização, ele auxilia também na questão da qualidade de carcaça, de proteção à ave. Algumas cercas feitas com materiais inadequados, elas podem ter pontas ou farpas que podem vir a lesionar a ave e consequentemente gerar aí uma dermatose, uma dermatite, que pode consequentemente interferir no abate das aves. E nenhum produtor quer um prejuízo desse, não é mesmo? Só que para um resultado satisfatório, as cercas precisam ser bem higienizadas. É feito a limpeza, isso é quando saem os frangos, é feito a limpeza, é lavado, as cercas, desinfetado e é feito, já é colocado a lona de fermentação no chão, para matar doenças que tem. Fica sete dias a lona, fermentando a cama, é recolhido, daí é feito uma, a gente passa um líquido para desinfetar do resto que fica por cima dos equipamentos. Normalmente o produtor faz a higienização no intervalo sanitário do lote. Ele pode usar desinfetante, tem os detergentes que a gente oferece via empresa para ele fazer esse procedimento. As cercas são removíveis e instaladas entre as linhas de comedouros e bebedouros. No caso dessa aqui, o acessório possui 40 centímetros e não impede a ventilação do aviário. A cerca é uma coisa muito boa porque assim, o frango a tendência é ele não ficar migrando de um canto ou outro no aviário e ele não ele fica mais parado a tendência é não se amontoar muito também senão ele se amontoa. O aviário do Jair é de pressão negativa ou seja expulso o ar interno para o ambiente externo. Isso pode fazer com que as aves queiram se deslocar para perto do exaustor principalmente no verão e essa movimentação pode influenciar no resultado do lote já que as aves precisam ganhar peso. A tendência é ele vir sempre procurando ar mais fresco então ele migra tudo para frente então a cerca a gente divide eles para eles ficarem mais a quantia certa separados senão a tendência é sempre amontoar. Então se o produtor tenha cerca divisória esse comportamento acaba não ocorrendo então a gente minimiza e reduz as percas com dermatose problemas com qualidade de carcaça com o uso da cerca divisória. Ganha de peso também porque daí o frango fica mais tendência ele não migra tanto de um canto para o outro no aviário ele fica mais parado. Uma oportunidade para que as aves se desenvolvam melhor dentro do aviário em todo o espaço que ele oferece claro aliado ao manejo realizado diariamente pelo grandeiro as cercas colaboram com o resultado final um lote saudável e pronto para ir ao abate benefícios que fazem a diferença. Faço o manejo leve para o produtor trabalhar e faz muito bem a função. Faz três anos que o produtor optou pela cerca de PVC anteriormente possuía de madeira uma mudança que não se arrepende. Não dá para fazer um trabalho bem feito se não tiver essa cerca é obrigado ter a cerca senão não dá certo o frango ou ele fica muito no fundo ou ele fica muito na frente na entrada de ar tem que ter a cerca senão não dá certo. Para rever essa e outras reportagens acesse o nosso canal no Youtube youtube.com barra ligados integrados fica tudo disponível por lá para você ver rever e compartilhar com outros produtores e produtoras pelo Brasil e aí você também pode interagir com a gente deixando seus comentários vai lá aproveita se inscreve que aí você não vai perder nada. O programa de hoje vai ficando por aqui muito obrigada pela sua companhia você já sabe que a gente se encontra amanhã nesse mesmo horário às 11h30 da manhã para a gente encerrar o ano juntos vamos para o último ligados integrados de 2022 estou te esperando amanhã até lá tchau tchau ligados integrados realização canal rural oferecimento seara surpreenda-se com seara tchau 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 tchau